Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô O vagueiro chegou no céu Eu dou um beijo na mata E faço uma oração E corro pras aquejadas Que a minha maior paixão Nem topo o javaqueiro Quando eu rasgo nas vaguejadas Com meu cavaleiro de mel E manda boi que eu tô na pista Pra garantir o troféu E escuto da arquivacata Um grito de aclamação O povo gritando em voz alta Chegou o vaqueiro campeão Nem topo o janegão Oh, 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 oh Seu poeta João das Filhas Oh, 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 oh Quando eu termino umas sorridas Vou pro veio da multidão Churrasco e mulher bonita Whisky bom e paredão Eu vou cantando minha toada Por esse Brasil inteiro E o povo dança animado A pisadinha do raqueiro Então puxa raqueiro Oh, 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 oh Mas eu rasgo nas vaquejadas, com meu cavalo alho de mel Comanda porque eu tô na pista, pra garantir o travel Escuta o garque bacana, o grito de aclamação O povo grita nem mais alta, chegou o raqueiro campeão Quando eu termino umas sorritas, vou por meio da multidão Do churrasco e mulher bonita, o uísque bom e paredão Na errou cantando minha toada, por esse Brasil inteiro E o povo dançando animado, a pisadinha do vaqueiro Então canta, vaqueiro Oh 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 Legenda Adriana Zanotto